A pessoa tá ansiosa aqui, porque eu vou fazer muitas perguntas. Hoje eu tirei a tarde pra passar a tarde com essa deusa massa aqui, Renata Quirta, apresentadora, modelo, linda, maravilhosa. Gente, pode colocar mais os adjetivos, aí me ajuda, porque ela é linda, né? Aquela tudo, né? Manicure, aí eu faço tudo, amiga. Tudo? Tudo, babá, de tudo. Babá também, de tudo. Gente, o Renata, ai que empolga, você tá linda, gente, olha o corpo dessa pessoa. Olha a pele, lindinha. Eu tenho todas as câmeras pra mim, é isso? Ai, que chique, que amor. Todas as câmeras pra você, como você tá linda, Renata. Obrigada, arrasou, amiga, obrigada. Bom, eu queria saber um pouco mais da sua história, acho que o Brasil, as pessoas que não te conhecem, eu acho que hoje é o momento, assim, de conhecer um pouquinho mais dessa Renata Quirta, que a gente vê você na televisão sempre alegre, muito divertida, muito comunicativa, mas você é de uma origem muito simples, assim, até parecida com a amiga, com a minha. É muito igual a sua, eu tava comentando até pro meu agente, antes de você chegar, eu falei assim, gente, a Dani é tão gente como a gente, porque a gente tem a mesma história de vida, a gente veio de uma família mais humilde, a gente batalhou na carreira de modelo, a gente correu atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E eu sempre fui uma pessoa muito elétrica, muito enérgica, sempre fui muito pra cima, pra frente. Meu, eu tava contando quantos nãos eu levei na minha vida, as pessoas falavam que eu ia ter que morrer e nascer de novo pra ser modelo, isso nunca me deixou abalar, nunca me deixou, ai, nossa, vou desistir. Você é do interior de Santa Catarina, braço do norte, isso. E os seus pais é de uma família muito simples, e a verdade que eles plantavam, tudo ali, como que era, como que é a sua infância ali? A minha infância foi muito simples, é que assim, na minha família, os meus pais são analfabetos, eles nunca estudaram, e aí a minha mãe sempre teve granja de frango, né, a gente criou até os meus 19 anos, 20 anos, e meus pais, eles plantavam, colhiam, e vendiam pra feiristas, pra mercadinhos, então esse foi o nosso meio de sobrevivência a vida inteira, até eu começar a ganhar dinheiro e tirar eles de lá. Você sobrevivia também daquela plantação ali. Sim, graças a Deus, daquela plantação. Todo dia, todo almoço, minha mãe fazia, tipo, de sete a oito tipos de legumes saladas na mesa, todo dia, era clássico. E aí você fala que a origem da sua boa forma foi de comer coisas muito saudáveis, assim? Eu fui, eu tenho certeza disso. A gente não comia besteira, a gente não comia chips, balas, essas coisas, até porque não tinha condições de comprar também, né, mas hambúrguer, pizzas, nada disso, a gente comia muito legumes, minha mãe fazia muitos legumes, comidinha mesmo caseira, óbvio que tinha as frituras, né, porque carne, essas coisas, era tudo frito lá, né, mas suco sempre natural, sempre foi muito saudável e muito exercício, né, porque o que a gente trabalhava era a oleira. E aí você trabalhava, então, mesmo sol quente, assim mesmo? Sim, enxada, foi, saco de cinquenta quilos, eu não sei como que eu conseguia carregar quilos. E você tinha quantos anos ali? Desde a minha vida inteira, dos meus seis anos até os meus dezenove? Até os dezenove. Até os dezenove. E como que você fazia pra estudar? Tipo, tinha escola perto? É que assim, ó, a gente acordava cinco e meia, daí fazia o café da manhã, limpava a casa, ia pra roça. Aí trabalhava o dia inteiro na roça, voltava pra casa, fazia o almoço, limpava a cozinha, e a gente estudava à tarde. À tarde. Daí, da tarde, voltava pra casa e aí a gente ia pra grande, porque tinha que trabalhar na grande à noite, né, a gente tinha grande de frango. E depois voltava pra casa de novo, daí eu estudava à noite, depois da grande. Você trabalhando na roda, você adquiriu muito músculo no braço? O que aconteceu com essa história? Você não soube dessa história que eu tinha oito anos e eu tinha uns gominhos na barriga. E aí a minha mãe achou que era câncer, né, por lá, todo mundo morreu de câncer, né, coisa de gente ignorante. Aí me levou no médico pra ver dele, assim, não, isso é só músculo mesmo, era gominho de abdômen. Sério? Sempre fui perna, panturrilha, marcada. Ô, Rei, quando foi assim que você falou assim, papai, mamãe, quero ser modelo, quero desfilar, quero ser de gelo e binte, quero trabalhar na moda, eles te apoiaram, assim, eles... Não, não apoiaram muito. Eu acho que porque eles ouviam muito das pessoas, tias, primos, todo mundo falando que, nossa, a Renata não leva jeito, a Renata não é alta, a Renata é feinha, a Renata é rimeinha, a Renata tem um dentinho encavalado, é vampiro, tipo, eles tinham umas pílulas que eles falavam. A família inteira não acreditava? Sim, menino, tô te falando. Mas a sua mãe acreditava, papai? A mãe também não acreditava muito, não. Ah, para, papai. Não, não acreditava. A mãe não acreditar na filha? Não, a minha mãe, pelo menos, ela nunca mentiu, ela foi sincera, ela nunca achou que eu fosse ser alguém, ela falou, porra, a gente chegou longe, hein? Tipo, é muito engraçado, eu vou te contar uma história. Tinha uma calçada lá em casa e eu ficava desfilando nessa calçada, botava lá em safa, fazia uns movimentos pra dizer que eu tava arrasando, né, na passarela, porque a Gisele fazia isso. E ela lavando roupa no tanque, aí enquanto eu voltava, ela olhava. Daí quando eu ia dela, hoje ela conta, ela falava assim, coitada dela, tipo, meu Deus do céu, não tem altura, não vai dar. E ela tinha medo de eu me frustrar por isso. Porque ela achou que eu fosse chegar lá, não ia dar certo e eu voltar arrependida, triste, chorando. Arrependida, tá? Aí eu falei, meu, eu vou porque eu quero, eu vou conseguir. E eu sempre falei pra ela que eu sempre ia conseguir tudo que eu quisesse. E eu falei, eu vou ser modelo internacional. E eu fui morar fora, fiquei muitos anos fora. E ela falou, caramba, essa menina conseguiu mesmo. Ela ficava chocada. Aí chegou um tempo, quando eu fui pra televisão, aí eu falei, mãe, recebi uma proposta de ir pra televisão, tô muito nervosa, porque eu não levo jeito pra isso. Aí ela no telefone veio assim, não. Eu sempre achei que você levasse muito mais jeito pra televisão do que pra modelo. Pra modelo, nunca achei que tocava. Sério que ela falou assim? Agora! Três anos atrás. Pra você ver como é verdade, minha mãe nunca achou que eu levasse jeito pra modelo. Eu não consegui entender até hoje o porquê. Não sei. Até hoje, ela fala isso, eu não sei porquê. Ela acha que eu tenho que trabalhar com televisão. Ela fala, modelo não é tua cara. Jura que ela fala? Porque você é muito comunicativa, isso é verdade. Ela fala, ela diz, porque eu acho que eu falo demais, né? E a verdade que ela te viu no TV, mas ela acreditou que você tinha dado certo quando ela te viu no televisão? Ah, certeza, viu? Ela falou que é aí que... Ela falou, nossa, realmente agora... Fiz capa de Vogue e não achou que era nada demais, né? Que pra ela, tanto faz. Lá não sai Vogue. Acaba fazendo capa de Vogue. Não, lá não tem Vogue. Pra ela, tanto faz, tanto fez. Agora, saiu na televisão. Ela falou, pô, minha filha ficou famosa. Aí, é verdade. Olha a televisão, o brilho da televisão como é, né? Sim, muito. Então, aí ela começou a acreditar que tinha dado o que tinha dado certo. Ele alcança muitas pessoas, né? Vai muito longe. Aí, foi aí que ela começou a perceber. Mas, até hoje, ela ainda acha que o meu forte é televisão, não é modelo. Quando que foi que você viu que o negócio ia dar certo? Você sentiu quando você veio pra São Paulo? Eu vim pra São Paulo, aí eu cheguei, fiz um casting pra Paris. E aí, ficava, por exemplo, você é o cliente, né? Aí, atrás, ficava o meu booker com uma plaquinha, que eu não falava inglês. E ele escrevia lá. I am Renata. Tipo, uns nomes, minha altura, não lembro direito o que que era. E eu ficava só repetindo. Aí, o cara falou assim, ah, eu vou levar ela pra uma experiência em Paris de três meses. Só que chegou lá, eu sou muito focadinha, sou muito disciplinada. Eu falei assim, eu não vou voltar pra minha cidade sem nada. Pelo menos, eu vou voltar com alguma coisa. Meu, eu corri atrás, Dani. Eu fazia tudo que tinha. Todos os castings, eu ia atrás. Eu fazia nem que tinha que ir a pé. Eu falei, meu, isso daqui é moleza. Eu tinha que andar na roça, pé. É, sim. Exatamente, maravilhoso. Eu falei, que vida incrível, né? Porque eu quis desistir várias vezes. Mas eu fui. Você quis desistir várias vezes? Várias vezes. Liguei várias vezes pra casa do meu avô, porque na minha casa não tinha telefone, né? Então, aí eu avisava o avô que eu ia ligar. Eles iam lá avisar a minha mãe, que era longe. Daí a minha mãe até lá no meu avô. Daí eu ligava com o meu avô, daí eu falava com ela. Daí ela falou, meu, olha onde você chegou. Ninguém nunca chegou aí. Por que você queria? É difícil, né? Nossa, você tá lá, trabalha, trabalha. A convivência, assim, de morar com as pessoas. Ah, de ficar longe de casa. Nunca tinha ficado longe da minha família. Saí de lá com 15, daí eu fiz 16 em São Paulo. Aí fui pra Paris, voltei com 17. Eu fui no começo do ano, voltei só pro Natal. E aí você ficou um tempo em Paris, depois você viajou pra outros países. Porque oito meses em Paris, daí eu fui pra Israel. Morei em Israel quatro meses. Aí voltei pro Brasil. Tipo assim, mas eu nunca tinha saído de Santa Catarina. E fui direto pra Paris. E como você foi, você se virou assim pra ter francês? Francês. Eu não falava nem inglês, nem francês, nem espanhol. Muito menos português, né? Então foi difícil. Como você conseguiu se virar com a língua, né? Imagina, convivendo com outras modelos também. Sabe o que eu fazia? Era muito engraçado. Eu morei com cinco russas, porque eu falei, eu não quero morar com brasileira. Já começou aí. Eu escolhi. Porque assim, se eu morar com brasileira, eu nunca vou aprender a língua. Eu quero morar, tipo uma gringa, sei lá. Morava com cinco russas. Aí a gente saía com os bookers, daí eu via ele pegar, ai, eu quero, this is my book. Daí eu falei, ah, book quer dizer que é um livro, né? Eu olhava assim, ai, a gente no restaurante, ah, wanna chicken? Daí eu olhava, o que é chicken? Daí vinha, hum, chicken é frango. Aí eu ia gravando isso na minha cabeça. E eu aprendi assim. E aí você mentalizava as coisas que você gostava. Sim, e fui aprendendo assim. Pra poder... Aí tipo, pra se apresentar. Eu via as pessoas que chegavam lá na agência, porque tinha que fazer casting, né? As meninas chegavam pra se apresentar, elas falavam, ai, hello guys. Eu falei, nossa, tá, aí todo mundo tem que chegar animado. É, hello guys. Aí eu chegava, né? Aí eu falava, bonjour. E aí você chegava, tipo, eu aprendendo assim. Ah, como ça va, ça va bien, je m'appelle Renata. Aí como tu t'es pele. E tipo, eu fui aprendendo assim, perguntando, de vendo as pessoas. Você perdeu a sua vigilidade em Paris? Como é que você sabe disso? Murilo, pra você que contou. Em Paris? Eu não passei isso pra ti. Como que? É que a produção tá toda aqui. O que que fala? Lá, bon amour, na hora, lá. Foi com um brasileiro. Ah, meu Deus. Brasileiro, foi com um brasileiro. Foi com um brasileiro de pelotas. Jura? Sim. Mas aí você não chegou a namorar com ele, não? Só foi um caso. Não era nada, era curiosidade mesmo. Eu queria saber como é que era. Todas as minhas amigas russas que são rodadas, coitadas. Aí eu falei, quero saber o que que é isso. E aí, mas você se cuidava. Ainda bem que você não engravidou, né? Que você podia engravidar, né? Imagina, né, Dani? Eu sou esperta, sou menina inteligente, né? Me cuidei, claro. Tudo certinho, tudo. Você se cuidou, sim, né? Porque imagina, às vezes... É, porque tem muita gente hoje em dia que tem falta de... De informação. De informação, é. De informação. Falta de informação, não. Eu sempre fui muito bem ligada. E aí, quando você voltou pro Brasil, assim, você já tava expert, né? Ah, querida, eu já tava rápida demais. Eu tinha que ir lá pra Braço do Norte, carregar saco narrado de ração nas costas, falar que coisa, não é isso que eu quero. Preciso dar um jeito. E a sua mãe, assim, de você ter ficado tanto tempo fora do Brasil depois que você voltou, assim, o que que ela falava pra você, seus pais, assim? Nossa, eu só chorava, Dani. Não consigo lembrar de outra coisa, né? Então, eu vou falar, senão eu vou chorar também. Nossa, eu só chorava, 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 chorava. Você ficou muito tempo, né? No Natal você não passou com a sua família, então? Não, eu passei, eu voltei pro Natal. Eu voltei pro Natal pra fazer agora. Porque, tipo, ela pediu pra voltar. Foi uma época que tava tendo guerra na Faixa de Gaza, em Israel. E ela falava, vai, volta, 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 que passava na televisão. Mas, assim, em Tel Aviv não tinha nada disso. Isso era na Faixa de Gaza. Na Faixa de Gaza tem até hoje, guerra, né? Lá todos os dias tem. Mas é muito longe, você nunca vê nada. No máximo, tá bom? Um ônibus explodiu, mas, enfim, é longe. Não dá pra ver. E aí ela ficava preocupada por isso. Daí eu voltei pra passar o Natal. Mas senão eu teria ficado lá, eu acho. E aí quando você voltou pro Brasil, você pensou não ir mais viajar. Você pensou fazer sua carreira aqui, como modelo aqui. E você participou do Fashion Week? Do Sao Bola Fashion Week. E você bateu recorde de tanto, e quantos desfiles você fez? Foi assim, é que era uma época que tinha muitos desfiles. São Paulo Fashion Week e Fashion Hill. E tinha um evento que, bem na época que eu voltei, eles fizeram o Dream Team. Que eram 10 meninas que participavam de São Paulo e do Fashion Hill. Eu bati o recorde de 52 desfiles. Teve uma menina da Way que bate o recorde de 53, 54, pela idade dela. Que ela era muito nova. Ela foi a vencedora. E aí eu fiquei em segundo lugar. Tipo, são muitos desfiles. E a verdade, você foi... Tem gente que elogiou o seu corpo, esses 52 desfiles. E gente que criticou, porque você era toda sarada. É que eu nunca fui uma modelo longilínea, magrinha, né? Eu sempre fui uma menina mais musculosa. De muita panturrilha, sempre o braço mais torneado. Abdômen também muito marcado. Até as pessoas entenderem... E bronzeada, sempre fui muito bronzeada, Dani. Porque eu adoro praia. Adoro pegar sol. Mesmo eu tô em casa, eu pego o sol na piscina. E aí as pessoas ficavam meio assim, sabe? Nossa, todo mundo lá, branquinha, altinha, magralinha. Daí, de repente, aparecia uma musculosinha no meio. E um pouco mais achatadinha. Tipo, nossa, o que é isso? Tipo, nada a ver, sabe? Eles criticavam um pouco. Só que daí pegou a onda do corpo sarado, da boa forma, do health. Todo mundo corado. Daí eu comecei a bombar. Eu comecei a abrir todos os desfiles. Porque daí entrou na modinha. Aí tudo de biquíni é eu que abri. Aí eu introduzi isso meio que no meio, assim. Aí hoje em dia voltou ao normal, né, Murilo? Hoje é mais branquinha de novo, né? Branquinha, magrinha, fininha, altinha. Mas também hoje em dia, como me diz minha mãe, eu tenho que ir pra televisão. Renata, o que você fez, assim, primeiro cachê bom, assim, gorda? Que você conseguiu... Você falou, nossa, agora esse cachê é bom, eu quero comprar uma coisa. Primeiro foi a casa dos meus pais. Primeira coisa que você fez. Foi. Você comprou uma casa. Parece que é meio clichê que todo mundo fala isso, ah, eu vou comprar a casa dos meus pais. Mas foi, foi a casa dos meus pais. Aí eu troquei, eles tinham um fusquinha, né? Daí eu dei um carro melhor pra eles. E aí não ficou emocionado na hora de ganhar o carro? Ele nem tinha demoração. Ele acreditou, até hoje ele deve achar que é brincadeira, menina. Ah, que fofo. Mas é sério. Muito fofo. É muito louco, né? Como é o nome dele? Newton. Newton, que bonitinho. Mas ninguém conhece como Newton, é Ita, apelido. Ita? Não sei porquê, mas é Ito. E a sua mãe? A minha mãe é Lorena, vai ser o nome da minha filha. Sério? Você quer colocar? É, não tô grávida, antes que alguém pergunte. Você tem medo de engravidar? Você tem medo de dar uma pausa na carreira? O que você tem medo? Eu tenho medo de tudo, não sei. Não, medo eu não tenho porque eu não tenho medo de nada na vida, mas na verdade, eu fico pensando, será que eu vou ser uma boa mãe? Dar conta? Dar conta? Lógico que tá. Saber educar. Imagina. Eu sou chata, Dani, demais. Dani, eu sou muito perfeccionista. Você é virginiana, né amiga? Você percebeu que a minha casa é toda branca, eu não tinha ninguém pisar com sapato e chato. Eu sou perfeccionista, menina. O dia que você for mãe, você vai pirar o cabeção. Eu sei. Por isso que eu tenho medo. Vai, vai, mas gente, você vai ser uma ótima mãe, vai levar a minha criança pro parque, vai malhar, a criança vai ficar toda trincada já, pronto. Eu tenho medo de estragar a criança de tão, sei lá, eu sei que eu vou ser uma mãezona. Não, vai, vai, vai. Tudo bem. Vamos fazer uma brincadeira? Já, nunca. Eu vou fazer junto com você, tá? Ah, eu vou fazer uma pergunta e a gente fala já ou nunca, tá bom? Você vai falar a verdade? Lógico que eu vou. Tá bom. Você vai também, né? Vou pensar, né? Calma. Calma. Vamos lá. Primeira. Já precisou desfilar com um sapato menor do que o seu pé? Ah, já. Já. E com o maior? Acho que o maior é horrível, né? Que vai sair do pé. Eu acho que o maior é o que eu mais já passei, porque as meninas geralmente pegavam os meus, que o meu pé é pequenininho, né? E me deixavam os grandes, porque grande é ruim, né Dani? Grande é horrível, sai do pé horrível, horrível. Já precisou desfilar com uma roupa que machucava ou pinicava? Oh! Nossa. Já. Carnaval principalmente, né? Nossa, agulhada, né? Nossa, tudo cheio. Eu saio toda machucada no carnaval, naquelas águas. Meu Deus do céu. Já chorou de cansaço depois de uma maratona de fotos? Eu vou ficar sozinha já, gente? Vou até já o dia inteiro. Eu nunca, sabia. Que, nunca? Eu nunca chorei. Nossa senhora. De casa de trabalho, essa coisa? Porque até gravando, eu gravava lá na RedeTV, daí tipo, no final de ano que a gente tem que deixar gravado, né? Gravava oito programas, Dani, no final de semana. Oito! No programa de uma hora e meia. A gente acabava três e meia da manhã, daí até chegar em casa, quatro, daí tirava o cabelo, maquiagem. Aí eu tinha que acordar seis, que no domingo eu tinha trabalho de novo. Eu chorava no banho, chorando, assim, sozinha, claro. Eu falei, gente, não acredito, eu já tenho que acordar agora, assim, sabe, sozinha, tipo, cansaço. Ai, menina, imagina, imagina. Já morou com alguma modelo que roubava comida da sua marmita? Clássico. Não, colocava a mão, colocava nome, essa caixa de leite não mexer, por favor. Eu tenho uma... Isso não sei o quê. Eu tenho uma muito engraçada, uma menina que já morou comigo, que por sinal, meu namorado já até pegou ela quando ele era mais novo, sabe? Ah, mentira. Depois que eu soube por ele, que eu fui comentar que essa menina roubava meus iogurtes na geladeira. E aí só tinha eu e ela no apartamento, tinha quatro iogurtes, de repente tinham dois. Aí eu falei, fulana, você pegou meu iogurte? Aí ela, não, deu, nossa, ele voou sozinho, saiu andando pela casa, né? Cadê? Então, tipo, já, muito cínica. Eu também, Ju. Eu também, horrores. Nossa, meu Deus. Horrores. Uma vez o meu ficou boiando uma azeitona, eu adorava azeitona, sabe? Aí um dia eu vou comer azeitona, eu tava lacrada, aí eu vou ver que tem uma azeitona boiando. Quem pegou a minha azeitona? Eu era bem bravinha, né? É, não era. Quem pegou, eu vou cortar o dedo. Não, eu não era. Que loucura. Já tropeçou no meio da passarela? Já. Já. Eu rindo, né? Tomei. Várias vezes, já. E é verdade que o Faustão que incentivou você a ser apresentadora, por enquanto essa história. Então, é que é muito doido. Eu fui na dança, não, dança não, eu fui ser jurada do Faustão algumas vezes lá, e aí eu tava morando em Nova York e ele, que eu participei, dele falou ao vivo. Ai, a Renata, nossa, que voz bonita que você tem. Ele falou, nossa, obrigada, Faustão. Você já pensou em trabalhar com rádio? Eu pensei, que louco, né? Tipo, não. A Lely, que ela viu a morada, não. Dele em televisão, eu também não, nunca pensei. Dele bem assim, ah, então você tá convidado agora pra fazer a dança dos famosos. Aí eu, ué, ao vivo. Falei, é claro, vou super topo, que incrível, fui pra Nova York. De repente, uma ligação, minha boca, e aí, você não vai voltar pra fazer as danças? Eu falei, que dança? Ué, o Faustão tava falando sério, ele já mandou um e-mail aqui te chamando pra fazer a dança. Eu falei, meu Deus, que loucura. Aí fui lá fazer a dança. Aí, quando a gente tava fazendo a dança, toda vez ele ficava falando, você precisa investir nisso, você precisa investir nisso. Quando acabar a dança, vamos conversar? Ah, você precisa investir na televisão, você precisa investir nessa carreira. E ele ficou no meu ouvido, falando que precisava fazer alguma coisa. E isso despertou em você, de você procurar? Isso foi em 2011, pra você ter uma ideia. Eu fiquei com isso na cabeça, eu só fui ser apresentadora em 2015. Olha quanto tempo, eu fiquei, será mesmo? Porque é uma coisa que não passava pela minha cabeça, de verdade. E aí foi quando ele falou assim, ah, não, a gente vai fazer um programa, e eu quero que você faça pra mim, que foi o Conexão. E aí, como foi pra você, de repente, você começar a fazer um programa de TV? Choque. Choque, assim? Foi. Você ficou com medo, assim, assim, de luzir na barriga, te deu? Eu quero, nossa senhora, me dá um escalafrio, assim, no corpo. Eu achei que, sei lá, porque é um meio que todo mundo fala, ai, você vai ser julgada, porque é um meio que as pessoas julgam, é instantâneo. Aí eu falava, ai, meu Deus, eu não quero ser julgada, eu não gosto de ser julgada, eu não quero. Eu falava, ai, não quero, vai destruir minha carreira. Eu nunca achei que eu fosse boa. Eu nunca estudei, eu não sei ler direito. Eu falava, assim, ai, não sei nem ler direito, eu nem entendo as palavras direito. Daí eles falavam, não, tudo bem, a gente vai trabalhando aos poucos, você vai aprendendo. Mas eu sempre fiz questão, todo trabalho que eu vou fazer, eu falo assim, ai, gente, se eu não souber uma palavra, eu vou perguntar pra vocês, que às vezes eu não sei como é que eu falo, pronuncio essa palavra. Daí eles ficam assim, será que ela tá falando sério? E, assim, eu falo sério isso. Pelo menos eu sou sincera, né? Eu tinha medo disso, de fazer errado. E você fez bastante tempo com conexão e agora você tá num programa do casco. Três anos e meio. E você tá agora com um programa de noiva. Qual é a diferença de fazer o conexão, que era aquelas modelos, aquela coisa toda? Tudo é diferente. O conexão era muita energia, era mediar uma brincadeira. Ai, você contra esse, tirar sarro, brincava. Aí o de noiva é muito engraçado. O de noiva tinha muito texto, não tem TP, não tem nada. Então eu tinha que ler, decorar meio que assim o texto, falar, abertura, meio, chamadas, tecidos, apresentar noivas. Era uma coisa muito mais delicada. Você tem que lidar com sentimentos, com emoções, com a noiva, com os problemas, com as amigas, mãe, pai, tio, periquito. Então, tipo, é muito difícil. É completamente diferente. Mas é legal. Foi um aprendizado maravilhoso pra minha vida. Tem uma coisa aqui, é o seguinte. Diz que uma vez você foi no programa do Caio Fischer. Eu fiquei sabendo disso hoje. Eu não tinha visto isso. O quê? Do Caio Fischer? Sabe do Caio Fischer, né? Sim, claro, né? Mas o quê? Aí você participou do canal dele, certo? Ai, senhor, participei. Aí... O da cama. É. E aí eu fiquei sabendo, tipo, que eu fiquei falando, uau! Eu falei, nossa! Que era a brincadeira. A Dani, você é muito gata. Eles perguntaram quem que você pegaria das apresentadoras se você pegasse a Sônia. Eu não, né? Eu falei, mas tenho que ser sincera. A Dani, porra, Dani, óbvio, gente. Quem não pegaria a Dani? Gente, quem não pegaria a Dani? O mundo inteiro, filho. Vou te convidar por 20, hein? Ai, vamos, então. Você gosta de morena, então, né? Então, eu gosto de belezas. Beleza. Eu gosto de ser humano, né? É engraçado isso. Adoro. Eu acho que todo mundo tem uma beleza. Você tem que saber olhar pra pessoa e ver a beleza dela. Sim. Às vezes a pessoa fala, sério que você achou isso bonito? Eu falei, gente, eu achei. É interessante, né? Interessante. A energia é boa, o sorriso é bonito. Tem coisas, você tem que... Não é que ela olhar e é uma Barbie. Essas Barbie, às vezes, pra mim, enjoa. A menina é chata aquela cabeça. Juro, tem muito disso. Entendi. Você é vaidosa, assim, você é neurótica com o corpo, aquela coisa de dieta, sabe? Tipo, tem que comer isso, tanto de pesar a comida. Não, pesar, não. Mas assim, você não sai da dieta? Sai, final de semana todo. Final de semana. Você come doce? Pouco. Só de TPM. TPM eu tenho mais vontade. Eu gosto de salgado. Eu gosto de coisinhas, friturinhas, aquelas coisas... Aqueles... Ai, essas besteiras, não sei. Essas coisinhas, assim. E vinho, amo vinho, né? Você bebe sempre? Muito, amo vinho, tinto. Mas o corpo, assim, com estética, assim, de ficar olhando no espelho, ai, tem uma celulite, ai, não tem, não sei o que. Não gosto de espelho, engraçado, né? Você não gosta de espelho? Não gosto, não fica olhando. Ah, olha porque tem muito espelho em casa, mas assim, até a roupa, eu coloco a roupa, não olho no espelho. Não olha? Não olho no espelho. Não acredito. Olha no espelho pra maquiar, faço a maquiagem. Você não é de olhar assim, nada? Nada. Zero. E a verdade é que você usa só protetor solar, não faz nada no rosto, tem uma pele linda. Nada. Nunca fiz nada. Você tem medo de ficar transformada, de fazer muita coisa? Tenho. Tenho medo de ficar outra pessoa. Minha mãe nunca fez nada, acho minha mãe deslumbrante. Ela tem 60 anos, ela é a mulher mais linda do mundo e ela nunca fez nada. Então, tipo... Você tem medo de ficar... Porque o pessoal coloca muito a boca, as coisas assim e tudo, né? Ah, a boca é uma coisa que eu não colocaria. Nem se me deram, já me deram, não faço, não boto, não adianta. Por que, você tem medo? Eu sempre acho que vai dar errado. Pra que eu vou mexer no time que tá ganhando? Deixa assim por enquanto. Bom, ó, tem mensagem. O Beto, sabia que o Beto fala todo dia de manhã que o horário mais bonito é a hora que eu acordo, né? É que ele tem 14 graus, gente, ele dorme sem lente. Ai, Renata. Sério, é verdade. É por isso que ele acha maravilhoso. Ó, tem mensagens maravilhosas pra você aqui, ó. Pra mim? Pra você, olha só. Parabéns que você tenha uma prazer, Itória, incrível, por muitos e muitos anos. E eu tô falando como amigo, porque como profissional, eu sou uma das pessoas que mais me ensinaram nesse mundo da moda. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua história. Estamos juntos há 10 anos. Ele tá 12. Há 10 anos eu renovo o meu amor, o meu carinho, a minha dedicação por você. Porque você é uma boa filha, uma boa amiga e uma excelente profissional. Então, vida longa pra essa Barbie da vida real. Ele me chama de Barbie. A Renata é uma menina que já nasceu estrela. É o que eu digo. Tem gente que nasce com a estrela. E a Renata é uma delas. Principalmente pelos valores que ela tem e por tudo que ela carrega. Pela história de vida dela, pelas batalhas que ela fez durante a vida. Gente, é lindo. É muito lindo ver uma menina vindo da onde ela veio, crescer tanto. Olha o que ela se tornou. Rê, pra você, sempre muito sucesso. Te amo muito. Mas eu posso dizer o quanto você é querida, por onde você passa. Que você conquista as pessoas que estão ao seu redor. Por esse carisma que você tem. Essa luz, essa energia que eu não sei de onde sai. Eu sou muito lento. E dizer que eu te amo muito. Adoro a sua companhia, adoro estar do seu lado. E te desejo que você cresça cada vez mais e que essa luz só aumente. Um beijo. Renata, eu passo mal que eu tô beleza. Você sabe disso. Olha que você é carismática. Me incomoda, Dani. Generosa. Me perturba. Olha, que bom. Que bom que você existe, Renata. Aqui tem mais sucesso, tá bom? Beijo, Rê. Tô lá dando like nas tuas fotos, que eu não faço mal. Você é uma mulher incrível, com uma energia única. Não tem uma pessoa que não fale isso. Como você brilha, como você irradia, como você merece. Está onde você está e eu tenho certeza que é só o começo da sua carreira. Você tem muito potencial. Você tem muito carisma. Você é muito iluminada. Oi, tia, tudo bem? Ó, foi maravilhoso. Queria te agradecer pela pessoa maravilhosa que tu és. Sempre que tu pode estar aqui com a gente. E que, independente da distância que a gente viva, a gente te ama muito. Beijo. Bom, o que falar de Renata Kirtin? Ela é uma irmã maravilhosa. Ela é muito dedicada. Desde muito cedo ela saiu pelo mundo afora, passou muitos perrengues. Agora, quando ela pode, ela está sempre presente com a gente. A gente ama muito ela. Ela é muito agradecida por tudo que ela faz pela gente. E eu queria te dizer que eu te amo. Tia, te amo. Um beijo. Eu e teu pai estamos aqui para te dizer o quanto você é maravilhosa para nós. É um orgulho para a nossa família. Para todos nós, para os irmãos. E querendo te dizer que a gente se orgulha de tu ser uma pessoa sempre esforçada, guerreira, batalhadora. Eu também. Que sempre correndo atrás dos teus sonhos. Te amamos muito. Beijo. Oi, minha Cinderela. Ah, não. Meu Deus do céu, gente. Estou passando aqui para dizer que eu te amo muito. Dizer que você me faz muito feliz. Vou ter que casar? Que você é uma pessoa maravilhosa. Muito cheia de luz, de amizade, de felicidade, de energia. E que todo dia eu me sinto uma pessoa muito abençoada de poder ter o privilégio de estar ao seu lado. Ele fala isso para a gente. Obrigado por tudo. Obrigado por ser maravilhosa. Obrigado por me fazer uma pessoa melhor. E eu rezo todo dia para o papai do céu, para que quando a gente tiver a nossa filhinha, ela seja exatamente igual a você. Ele fala que eu queria um chão. Te amo muito, do fundo do meu coração e obrigado por tudo. Um beijo. Ai, gente, eu sou muito sensível. Eu choro demais. Eu choro muito. Ai, demais. Ai, eu choro vendo propaganda da margarina na televisão. Que bonitinha. Ele está doido com esse pai. Menina, eu te falei de uma mentira. Menina, você tem que providenciar isso logo. Você também está, vai. Eu também quero. Por isso que eu te falo. Eu acho que eu vou ser mamãezona porque eu sou mal sensível. Ai, eu já causo com os meus irmãos, os meus sobrinhos. Meu amor. Que linda essa história, Rê. Viu? Não, isso não é metade, amiga. Eu só contei um pedacinho. Eu acho que daria para fazer um livro. Sei lá. Nossa, vamos conversar mais vezes. Vamos marcar mais vezes esse papo. Ralei. Gostoso conhecer um pouquinho. Ralou muito. É, tem uma coisa que todo mundo fala. Eu nunca desisti. Sempre sonhei. Eu sempre falei, porque todo mundo fala, você não vai, Renata. Para, calma. Eu falei, eu vou. Vai. E eu ainda falei, todo mundo fala, nossa, você já chegou. Olha onde você chegou. Eu disse, vocês não têm ideia. Isso aqui é só o começo. Eu ainda vou ser muito mais. As pessoas ficam assim, nossa, coitada. Eu vou ser muito mais, Dani. É isso aí. Eu sempre falo. A Hebe é o meu limite. Aquela que era o Hebe. O Hebe como o Falco, assim. É isso aí. Nossa, vocês me pegaram. Nada é impossível. Nada? Imagina. Nada. Eu tenho saúde, eu vou atrás. É isso aí. Gente, que demais. Meu Deus. Linda, Renata Kitter. Lindona, um super beijo para você. Adorei passar essa tarde com você. Linda essa mulher, né, gente? Olha aquela perna mulher ali. Vou te falar uma coisa. Aumentou na Cibop hoje aqui, né? Com a Renata Kitter. E vai aumentar mais ainda porque eu tenho convidados maravilhosos que eu vou apresentar agora. Porque hoje o tema do nosso programa é um tema que é muito recorrente, assim, na vida de todo mundo. Tem gente que às vezes não é boa de cama, né? Não dorme, não dorme direito, aquela coisa. É um desperdício, assim, né? Você fica a noite inteira tentando roda para um lado, roda para o outro e não dorme. E hoje a gente vai solucionar os seus problemas aí na sua casa, viu? Você não está tendo uma boa noite de sono. Você vai ter hoje com as dicas que a gente vai dar para vocês. Estou aqui com a Nája Pessoa. Tudo bem, Nádia? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, como sempre, lindona. Obrigada. Um espetáculo você também, né? Olha quem fala, linda. Adoro você aqui com a gente. O Vitor Miranda, que é neurologista, que é especialista no sono, na área do sono, doutor. Tudo bem? Boa noite. Medicina do sono, é isso? Neurologista, especialista em medicina do sono. Então, tem dicas maravilhosas hoje, pessoal que está em casa, que não está tendo uma noite boa de cama. Com certeza. É? Muito obrigada pela presença. Carol Peixinho, seja muito bem-vinda. Primeira vez aqui com a gente, né? Primeira vez. Menina, você está no bronze, hein? Você viu? Nossa, o sol foi atrás de você eternamente, né? É a Melanina da Bahia aqui ativada. É, é baia. Não é arretada demais, né? É, não é. E verãozão, né? A gente curte bastante. Muito linda também, viu? Muito obrigada pela presença aqui, viu? E também a presença desse maravilhoso lindo, gente. Ó, só gente bonita aqui hoje. É a plateia pura quando você vem aqui, hein, Eliezer? Ó, Dani, você está exagerando, hein? Não, você é bonito, vai. Para. Não, a Dani passa o final do ano, dezembro, natal, em vez de engordar, ela volta mais magra e malhada. Ah, para, vai. Está lindo também, hein? Obrigado, Dani. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Vai ser muito legal esse tema hoje. E esse outro gatinho que está aqui, que eu estava com saudade? Biel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado, mais uma vez. Verdade. Obrigado mesmo. Você é sempre lindo também, né? Tudo bem, querido? Estou bem, Dani. E você? Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com vocês aqui, viu? Vamos aí. Vamos embora. Porque eu queria perguntar para todos. Vocês são bons, assim, de... Tem uma noite boa de sono? Todo mundo deita e dorme ou fica varando à noite, assim? Trabalho de noite é meio complicado, né? Meu sono é meio invertido, meio coruja. Durmo de dia. Você dorme de dia? Durmo bastante. Você troca a noite pelo dia, então? Eu gosto de acordar cedo, mas isso virou um luxo na minha vida tão raro, assim, tipo, difícil. Porque agora também é criação de álbum. A gente fica em estúdio mais, assim... Porque fazer um show, você sabe o que você vai fazer. Você vai lá, você faz, você executa. Agora, ficar no estúdio, você depende daquilo que vai sair dali para poder dar cara a tapa na rua depois e defender o material. Então, a gente está passando em tempo de estúdio agora e o sono tem sido uma coisa bem rara. Você dorme quantas horas por noite? Quer dizer, nem por noite, né? Por algum momento que você durma, vai. Não tenho uma regularidade. Nunca tive rotina na minha vida. Acho que é por isso que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Sério? É. E você, Elieza? Olha, eu também trabalho na noite, né? Eu sou DJ também. Mas os meus eventos se concentram mais no final de semana, né? Então, no decorrer da semana, eu demoro uns dois, três dias até para recuperar aquele sono que eu perdi no final de semana. Então, assim, é uma coisa meio complicada, esse relógio biológico que a gente fala, né? Que nem o Gui falou, principalmente agora, que ele está gravando um álbum. Então, aí fica pior ainda o trabalho. Eu procuro o quê? Eu procuro aproveitar as horas vagas ou no avião, nas conexões. Ou quando eu estou um tempinho extra ali, ou na hora que eu estou lendo um livro ali para relaxar, para tentar diminuir um pouco também a ansiedade, que ela acaba atrapalhando muito no sono também a ansiedade. Acho que é a maior inimiga, né? É. É a maior inimiga. Você fica agitado, né? Quando você sai do show, você sai daquela adrenalina. Você não consegue dormir de cara, assim, né? Então, demora. Até vem o sono. Às vezes, eu chego no hotel e espero até o café da manhã para eu comer, para depois tentar dormir. Para depois dormir? Aí você vê que emenda, então, né? Isso. Então, às vezes, para baixar a adrenalina demora um tempo. É. E quantas horas você consegue dormir, assim, mais ou menos? Durante a semana, eu consigo ter um sono regular ali, né? Umas sete horas, sete horas e meia de sono. No final de semana, chega cinco, quatro horas e meia. Aí você vira até. Aí é puxada. É. E você, lindona? Você, Carol, que foi do Big Brother, também tanto o Eliezer, assim, quando vocês estavam lá confinados, vocês conseguiam ter uma rotina de sono? Porque tinha horário para acordar ou não? Como que era? Então, a gente tem horário para acordar, né? Tem um despertador na casa toda que acende as luzes, que a gente não sabe qual horário, mas sabemos que é cedo. Mas eu tenho pouquíssimos quadros de insônia na minha vida, tanto dentro do confinamento como fora. Minha qualidade de sono é excelente, sou, inclusive, muito agradecida, tenho um sono profundo. Então, você é boa de cama, então? Sou boa de cama. Ó o Brasil! Uau! Mas, eu tenho, sou muito agradecida mesmo, porque eu deito e durmo, assim. Você consegue dormir a noite inteira ou você levanta para fazer xixi, fazer alguma coisa? Não levanto para nada, sabe? Nada, você não dorme a noite inteira? Durma a noite inteira. E com o passar do tempo, também, eu fui me ajudando também, né? Estar atenta ali, a saber o que come na última refeição, meditar, já deitada. Então, são coisas que me ajudam também. E você, Nádia? Que inveja, Carol! Você não dorme? Você não dorme, é verdade. É, eu tenho ansiedade, eu não consigo. Você não consegue dormir? Eu, antes de... É porque eu sou casada com um músico, né? Vinícius, meu parceiro. De black. De black, manda muito. É, e aí, depois que eu casei com ele, a minha rotina mudou totalmente. Eu troquei a noite pelo dia. E é horrível, porque isso me trouxe ansiedade e depressão. E aí, eu me tornei uma pessoa totalmente ansiosa e eu tenho muita dificuldade para dormir. E você usa remédio para dormir? Uso. Você usa remédio contínuo? Uso. Melatonina. Porque, senão, você não consegue se desligar. Não consigo. É isso, doutor. A gente fez uma consulta aqui, né? Com os nossos convidados, assim. Um perfil bem diferente. Um monte de perguntas ainda. Todos diferentes, né? Se for avaliar aqui, né? De quatro, tem uma pessoa que, aparentemente, dorme bem. Eu durmo bem. Eu sou boa de cama também, viu, doutor? Eu durmo bem. Eu consigo dormir a noite inteira, assim. Se eu não tomar líquido, eu consigo, tipo, dormir e acordar só no outro dia. Então, de cinco, duas pessoas. Então, está mais ou menos o que é a população geral. Aproximadamente 60% das pessoas têm alguma queixa de sono. Seja ela insonha, ronco, sonolência excessiva. Eu fiz uma operação para ajudar com isso. Eu roncava muito. Eu tinha muita sinusite. Eu tinha desvio de sépto. Amígdala muito grande. O médico falava que a amígdala não cabia com a língua dentro da minha boca. Era uma ou outra. Então, eu fiz várias operações. Melhorou muito. Nunca mais ronquei. Porque eu não sei, né? Eu não vejo se eu ronco. Mas alguém que... Acho que eu não ronquei mais, não. Tem gente que fala que não ronca, mas ronca, né? É. Acho que todo mundo que ronca fala que não ronca, né? Tem uma testemunha, assim, né? Porque o seu próprio testemunho, acho que vai ser sempre meio enviesado, né? É. Mas a qualidade do sono é muito importante. Porque, que nem a Naja estava falando, né? Do fato de ela mudar muito a rotina dela, isso é o carro, né? Tipo, ter problema de depressão. Exato. Então, os três aqui têm o que a gente chama de uma irregularidade do sono, né? Então, seja ela constante, né? Vocês fazem shows ou acompanham o marido em shows. Mas o ideal seria regularizar isso daí, né? Todo dia dormir mais ou menos no mesmo horário, para acordar no mesmo horário. Porque, queira ou não, nosso corpo funciona de uma certa forma em relação à produção de hormônio, em relação de curva térmica. Então, quando você... Principalmente no final de semana, muita gente muda completamente, né? Então, vai dormir muito mais tarde. E isso aí tem um impacto no dia a dia. Agora, eu quero convidar agora vocês para assistirem agora mitos e verdades para a gente discutir aqui. Vamos ver a primeira pergunta aí. Roda aí. Tomar café à noite, dá insônia? Mito ou verdade? O que vocês acham, gente? Verdade. O que vocês acham? Café à noite? Eu tomo café à noite. Você toma à noite e você dorme? Se você dorme, tranquilo? Eu dormo tranquilo. E você, Eliezer? Se eu tomar café à noite, eu vou parar no hospital. Sério? Por quê? Eu não posso tomar café. Por quê? Porque eu tenho problema de ansiedade. Se eu tomar café, eu já fico acelerado. Acelerado. Eu também fico acelerado, sabia? Acelerado mesmo. Eu fico na pilha mesmo. Eu tenho que sair, tenho que fazer alguma coisa, assim. Se eu não posso tomar café. Então, eu até evito de tomar café, porque eu já sou uma pessoa agitada, sabe? Então, eu procuro não tomar... E não parece que você é agitado, né? Parece que você é super tranquilo. Mas, assim, que nem hoje eu tinha gravação com vocês. Hoje eu já acordei mais acelerado. Sério? Eu acho que é ansiedade pra vir gravar. É. É engraçado isso, né? Aí você já não dorme à noite. Você fica pensando o que você vai falar. Eu dormi bem, só que eu acordei cedo. Entendeu? Já ansioso, já. Já pensando que eu tinha uma gravação pra fazer, que eu não posso me atrasar, tal, tal. Olha só. Então, é muito psicológico, né? Que nem o doutor falou. Então, é... E vocês, meninas? Eu acho que é verdade. Você acha que é verdade? Eu só posso tomar café até as 14 horas, no máximo. Depois, se não... Depois eu não durmo. Me acelera muito também. Você também, Nandia? Eu não posso tomar café. Se eu tomo café, eu fico, sei lá, eu fico toda me tremendo. É sério. Você se treme toda? É. Eu fico. Eu tomei um café de uma liga... Eu sinto meu coração mais acelerado, assim. Isso, isso aí. Uma coisa, assim, peça uma agonia, né? Uma coisa, assim, meio inquieta, né? Eu sinto isso quando eu tomo café. Isso, é mito ou é verdade isso, doutor? É verdade, né? E do café. O que acontece é que existem substâncias que promovem a vigília ou estar acordado e substâncias que promovem a sonolência, né? Ao longo do dia, quanto mais tempo nós estamos acordados, vai havendo um acúmulo de uma substância chamada adenosina. E o café, ele serviria como antagonista, ou seja, ele impediria esse acúmulo dessa adenosina, né? Como ele impede que a adenosina se acumule, ele impede que leve a sonolência. Claro que isso aí depende muito da pessoa, às vezes, pessoas mais sensíveis, né? E pessoas menos sensíveis. Mas, em geral, quem tem insonha, a orientação é sempre evitar café. É melhor evitar o café mesmo. Pelo menos até no meio da tarde, no final da tarde. Então, evitar café à noite, isso com certeza. Mais uma pergunta. Roda aí. Eu sempre ouvi dizer que, na adolescência, a gente é mais preguiçoso. Por isso, a gente tem dificuldade de acordar cedo. É mito ou é verdade? E aí, quem que era preguiçoso? Gostava de dormir? Gente, eu gostava de dormir, viu? Acordar meio-dia, né? Aquelas coisas. Acho que todo mundo, né? Nossa, com o passar do tempo, a gente não consegue mais acordar tarde. É engraçado, quando vem, a gente vai ficando, né? Não, não consegue. Eu tento acordar tarde um dia. É que a gente tá quase lá e a gente quer aproveitar mais a vida. Será que é isso? Acho que sim. Eu tento acordar tarde. Hoje eu vou tirar o dia pra acordar tarde. Nunca consigo. Eu também. O meu acordar tarde, tipo, é oito horas da manhã. O meu também. Tipo, assim, o meu meio-dia, uma hora da manhã. Isso é madrugada pra mim. Sério? Se eu pudesse, eu dormiria. Não, porque eu acordo seis horas, seis e meia, seis e vinte. Eu também, cinco, cinco e meia. Nos finais de semana, eu falo, não, Carol, você vai acordar às oito. É, tipo, oito horas pra mim é meio-dia. Eu acho assim, quando é adolescente, a gente também tem menos preocupação em relação aos deveres, né? Ao trabalho. Tem conta pra pagar os boletos, né? As contas, aos boletos no final do mês, né? E eu acho que a gente é mais preocupado. Então, a gente consegue relaxar mais e dormir mais tranquilo. Eu sentia que eu tinha um sono da morte. Parece que eu dormia, acordava e tava com sono ainda. Tipo, isso é mito ou é verdade? É, de ser preguiçoso é mito. Na verdade, o que acontece é que existe uma maturação desse ciclo sono-vigília, né? Então, vai amadurecendo. Então, na fase adolescente, existe o que a gente chama de atraso de fase. Então, é mais comum o adolescente sentir sono mais tarde e acordar mais tarde, né? Por obrigação social, normalmente, estuda de manhã, né? Então, ele dorme duas da manhã, mas tem que acordar seis da manhã. Então, ele acaba tendo uma privação de sono crônica. Chega final de semana, ele dorme até onde ele conseguir. Mas isso aí é fisiológico, é biológico mesmo. Existe uma alteração do próprio adolescente, onde o ideal seria o adolescente estudar um pouco mais tarde. Um horário intermediário, então, estudar tarde. Mais uma pergunta. Roda aí. A prática de exercício físico ajuda a regular o sono? Mito ou verdade? E eu acho que, quando eu mando um treino legal, eu fico cansado mais cedo, com certeza. Aí, tipo, deixa você mais calmo pra dormir, ter uma noite de sono mais tranquila. Sem dúvida. E você, Eliezer? Com certeza. Você treina todos os dias? Segunda, segunda ou segunda, você tem um dia de descanso? Se eu não tenho evento final de semana, eu treino de segunda a segunda, praticamente. Jura? Não tem nem um dia de descanso? Eu digo que eu não faço musculação, ou eu jogo tênis, ou eu faço uma corrida no parque, ou um crossfit, entendeu? Mas sempre eu tô fazendo uma atividade física. Até porque, depois dos 30 anos, o metabolismo... Ai, para, que você tá ótimo. É, mas é difícil manter naturalmente o corpo, depois dos 30. Mas, enfim, vamos lá. Atividade física, no meu caso, ela ajuda muito a regular o sono, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, tem que preencher, né? Eu tenho que gastar energia durante o dia. Para a noite dar aquela sossegada, para eu poder assistir um filme ali, ou ler um livro... E poder dormir, né? Ou estudar minhas músicas ali, para poder dormir tranquilo. Nádia, você faz ginástica? Olha, eu sou bem preguiçosa. Preguiçosa, Nádia? Sério? Eu sou, eu não gosto muito, mas eu gosto de correr. Ah, mas correr... Assim, é uma atividade física. Correr da academia ou correr do... Esteira, correr, no ar livre. Todo mundo faz atividade física? Doutor, você faz atividade física, doutor? Eu tento. Eu tento ter uma regularidade, mas sem dúvida. É um mito, a verdade? Ajuda a regular o sono? Sem dúvida. Ajuda, sim. Então, até essa questão que o Eliezer falou, da ansiedade. Então, é muito comum a insônia estar associada a transtorno de ansiedade, de depressão. Então, o exercício vai ajudar nisso daí. Em relação à questão de consolidação, de liberação de hormônio. Isso, sem dúvida. Muitas vezes, até a disposição solar, para poder ter uma regularidade. Liberação de melatonina, endógena. Eu tomo a melatonina? Sim, a melatonina é para realmente regularizar o sono, né? Então, sem dúvida, e nos estudos a gente vê que existe uma redução da latência do sono, ou seja, a pessoa dorme mais rápido, né? E o aumento do tempo total de sono, ou seja, ela dorme mais, né? Um porém, paciente que tem, pessoa que tem queixa de insônia crônica, evitar atividade física mais intensa durante a noite, porque realmente é isso que pode prejudicar. Ah, então é melhor fazer de manhã, acordar cedo e fazer. Então, ajuda a regular, então. Seria o ideal. Então, é uma verdade isso, não é um mito. Seria o ideal. Verdade. É uma verdade. Mas quem tem insônia, talvez reduzir, ou então fazer uma atividade um pouco menos intensa, ou evitar fazer à noite. Porque, às vezes, a adrenalina que é liberada ali, a pessoa acaba ficando muito ligada, ali, e tem uma dificuldade para pegar no sono. Entendi. Mais uma pergunta para a gente resolver aqui. Eu ouvi dizer que quando a pessoa ronca, porque ela dorme muito bem. É mito ou é verdade? Bom, o Biel falou que roncava, não dormia muito bem, né? Porque eu tinha sinusite, né, Biel? Eu não acordava com o meu ronco, não. Acordava os outros. Eu dormia bem. Babava no travesseiro, né? Sério? Sim. Nossa, eu durmo assim, parece que, meu Deus, nada, acho que nem minha respiração você escuta. A gente pensa que a gente não faz nada, né? É, é. Aí tem um ronco, aí alguém avisa, você ronca. Tem gente que fala, né? Você tomou um susto, você falou. Eu adoro dormir com gente que fala à noite, sabia? Que eu só fico prestando atenção. Eu chuto quem está comigo na cama, eu me mexo e caio da cama. Mas fala coisas com nexo, já te falaram isso? Ou fala coisas sem nexo? Desde criança, acordava assim e conversava tudo que eu briguei com meus irmãos, reclamava pelo pai. A minha filhinha que está ali conversa à noite, né, Alice? Olha que bonitinha que está ali, olha. Está só assistindo a mamãe. É minha filha. Olha que linda. Vem assistir a mamãe hoje, né, filha? E eu já acordei, assim, dormindo com a Alice, ela conversando. Tipo, acho que ela assiste alguma série. Ah, não sei o quê. Você sabia disso, Alice? A mamãe já te contou que você conversa à noite? Ah, está com vergonha. Ela está com vergonha, linda. E eu entregando ela aqui, a noite do sono da Alice, né? Fofa. Mas tem muita gente que conversa. Você conversava, contava o que acontecia? Tudo, tudo. Conversava, falava, pai, olha, aconteceu isso. Meu irmão, fulano fez isso. Falava o nome dos meus irmãos que brigavam e reclamavam. E voltava a dormir. É o que a gente chama de sonilóquio, né? O que é? Sonilóquio? Sonilóquio? Sonilóquio. Sonilóquio. É a pessoa falar durante o sono, né? Então, normalmente, é um sono superficial. Ela fala. Não, em geral, não tem nenhum tipo de repercussão, a não ser abrir a intimidade, talvez, né? Mas não chega a ser um sono. Às vezes dá uma repercussão, sim, dependendo do que fala, né? É, o sonabolismo é um pouco diferente. Mas essa pergunta que falaram, quem ronca dorme bem, isso é verdade? É mito ou é verdade? É mito. É mito? É mito, sem dúvida. Porque na pessoa que a pessoa está assim, tipo, meu Deus, né? E, em geral, quem ronca muito é aquela pessoa que dorme fácil, né? É a pessoa que encostou, dormiu. Muitas vezes existe a associação entre o ronco e a apneia do sono, né? Que seria uma dificuldade do ar entrar, né? Então, por isso que causando esse ronco, esse barulho, né? Porque o ar tem dificuldade para entrar e, muitas vezes, para sair, né? E isso fragmenta o sono. O sono fica picado mesmo. Isso gera uma má qualidade do sono. Então, a pessoa fica sonolenta durante o dia. Exato. A pessoa fica sonolenta durante o dia justamente porque ela não dorme bem à noite. Então, ela tenta compensar durante o dia. E essa pessoa, muitas vezes, é sonolenta durante o dia. Entendi. Então, ela fala lá, deita e dorme, nem sempre vai ser uma boa coisa, né? Entendi. Nem sempre... Mais uma pergunta, roda aí. Eu li que dormir com o celular na cama pode atrapalhar o sono. Isso é mito ou é verdade? Olha, o celular sempre está do meu lado. Sério? E atrapalha muito o meu sono. Atrapalha? Atrapalha. Você fica lá vendo quem curtiu suas fotos, quem mandou mensagem... É, eu tenho que ficar atualizando toda hora. Mas, sem brincadeira. Eu mudei agora. Sabe o que eu estou fazendo? Estou colocando o celular para carregar na sala. Deixo lá na sala carregando. É ótimo, tático, hein? Aí eu vou para o quarto, aí eu coloco uma música mais calma ou alguns áudios que eu tenho de meditação, que é muito bom também, que a vida dá uma baixada na adrenalina, né, doutor? Na ansiedade. Aí eu vou caindo no sono até, tudo escurinho, bem escuro. Eu gosto do blackout mesmo, eu gosto bem escuro. Aí eu caio no sono. Eu estou colocando o celular de bar da cama. Sério, que é o tapete, aí não vibra, não faz barulho, sabe? Porque, às vezes, o vibrar já, tipo, uma mensagem, um vibradinho, assim, já tira o sono. Já tira o sono, né? Eu deixo de bar da cama, carregando de bar da cama. Não sei se é perigoso, não sei, me fala, mas... O meu eu tirei o vibra, a opção de vibrar. Aham. Tando silencioso. Então, não tem aquele barulho, assim, na cabeceira. É que eu deixava e vibrava e sentia o barulho. Aí eu coloquei no tapete, assim, que aí não faz nenhum barulho. Fofinho, assim, né? É, aí não faz nenhum som, emite nenhum som. Mas eu acho que é um mal atual de todo mundo dormir com o celular do lado, né? Eu acho que traz ansiedade, deixa a gente... Eu, quando eu fico muito tempo no celular, eu fico ansiosa. Não fica? Às vezes você olha a mesma coisa, olha a mesma notícia. Depois, não tem nada pra fazer, você tá ali olhando ainda, né? Desliguei a notificação de tudo. Eu vejo quando eu quiser. Não vai ter controle sobre mim. Porque senão fica assim mesmo, é uma escravidão, não tem como. Vamos usar a tática do Biel. Não, prejudica, né, doutor? Não tem nem essa pergunta, até ali se responde, ali. Sem dúvida. Essa pergunta prejudica ficar com o celular de dormir, né, filha? Até. Não? É que você gosta de assistir, né? Ah, bonita, tá. Ela tá correndo. Projudica, né? Tira esse microfone daqui. Corre. Sem dúvida, né? Uma orientação que a gente sempre faz é em relação à higiene do sono. O que seria isso? É criar condições ótimas pra uma noite de sono tranquila. Então, dormir numa cama confortável, com um travesseiro adequado, uma acústica também adequada, com uma iluminação. É um cheirinho bom, adora o cheirinho na cama, assim, sabe? Desligar a TV, né? Tem gente que reclama do sono. Sem TV, sem celular, sem cachorro-gato, às vezes, pulando ali na cama. É, eu esqueci de falar isso aí. Às vezes, os meus sobem em cima da cama. Aí a gente perde mais uns 15, 20 minutos brincando com eles, aí depois até baixar a adrenalina. Até porque, muitas vezes, a pessoa leva o celular, ou então fica na TV muito tempo, e acaba dormindo menos por conta daquele estímulo. Criar um ambiente mais favorável possível pra dormir tranquilamente. Essa pergunta é verdade, né? Atrapalha o sono celular pro próximo. Mais uma pergunta. Roda aí. Quando eu bebo, eu costumo dormir bem. A bebida colabora com o sono saudável? É mito ou verdade? Você gosta de beber? Não bebo pra dormir, né? Pra dormir, não. Não gosto de beber. Bebê, cair, levantar. Ei, e essa tática? Já usaram, assim? Tipo, tô sensuando, vou tomar um vinho pra dar uma relaxada. No avião, já. Quando eu pego o voo muito longo, vou muito lá pra... Moro em Alê, então, tipo, toda hora, voo de 12 horas. Toda hora, pra vir pra cá, pra dar um pulo, é 12 horas. Não tem como correr. Que delícia morar lá, em Bião. Muito gostoso, tô lá há três anos já. Nossa, que delícia. Aí o pessoal não bate e volta. E aí eu tomo um vinho, que ajuda muito. Até porque é difícil, não tem posição pra dormir na cadeira. Por mais que você pegue ali o VIP da situação, não é uma cama, né? Então, tipo, eu tomo um vinhozinho que ajuda a dormir no avião. E aí você dorme bem? Você consegue dormir direitão? Eu consigo dormir o voo inteiro. Agora é a relação da bebida com o sono. Como que é? Prejudica a qualidade do sono? Prejudica. Prejudica? Olha só, então é essa coisa de abo relaxar. Quanto maior a quantidade de álcool, pior a qualidade de sono. Então é uma percepção equivocada, né? A gente acha que dorme mais rápido. Realmente pode ter... Dormir um pouco mais rápido, mas o sono é mais fragmentado. Sem contar que isso pode levar a um hábito constante, né? Então a pessoa tem insônia e acaba sempre... Devendo lançar a mão do álcool pra poder conseguir dormir. Então evitar que se... Uma dica, assim, pra quem tá... Seja um hábito, né? Uma dica boa pra quem tá nos assistindo agora, assim, qual é o segredo de ter uma boa qualidade de sono? Uma pessoa que tem insônia, que não consegue dormir, quais são as coisas básicas, assim, que ela tinha que inserir no seu dia a dia, na sua rotina, pra ela ter uma qualidade boa, assim, de sono? Um estilo de vida saudável. Então exercício físico, de preferência durante o dia, uma dieta saudável, né? Evitar o cigarro, evitar exagerar, né? O uso exagerado de álcool. Isso tudo vai ajudar com a melhor qualidade de sono. Vai contribuir pra melhorar a dúvida. Agora essa pergunta é bem polêmica. Roda aí, vamos saber. Eu tenho uma dúvida. É verdade que acordar pessoas sonâmbulas pode matar? É mito ou verdade? Até os 15 anos, assim, eu me lembro que o pessoal falava que não podia acordar. Agora eu não sei porquê, né? Aí só o doutor mesmo pra mim tirar essa dúvida. Deve ser mito. Eu acho que é mito, né? Mas agora eu não sei porquê. Deixa a pergunta de novo aí. Eu tenho uma dúvida. É verdade que acordar pessoas sonâmbulas pode matar? É mito ou verdade? Gente, imagina. Será que isso é verdade? É uma lenda isso. É mito ou verdade? Matar a pessoa ou a pessoa pode te matar? Não, a gente pode matar a pessoa, né? Ser mata a pessoa. É lenda, né? Sério? É lenda isso? É mito ou verdade? Você acha que é verdade isso, Biel? Eu ouvi falar que tem alguma coisa ligada com... Não sei. Não sei. Pode dar um ataque cardíaco. Alguma coisa. Uma parada cardíaca. É verdade? Olha a cara do doutor. É lenda. Lenda urbana, é isso? Lenda urbana, completamente. Então é mito, né? É claro que isso não vai acontecer. É mais comum o sonambulismo na infância, na adolescência. Pode continuar na fase adulta. Se você acordar a pessoa, ela não vai morrer por conta disso. Mas é possível que ela acorde meio desorientada, confusa. Pode, eventualmente, estar um pouco agressiva. Tomar um susto, né? Mas risco de vida, isso é lenda. Não, isso não acontece. É lenda. Não, é lenda. Mito, mito. Gente, você acredita que o nosso tempo aqui está acabando? Quer dizer, acabou. Acredito. Ai, que pena, né? Está tão bom, né? Passou muito rápido, né? Mas vamos combinar mais vezes aqui, por favor. Foi um assunto super interessante, né? Envolve todo mundo, né? Eu estou quase de carteirinha. Todo ano eu estou aqui, né? Faz dois anos. Muito bom. Adoro você aqui com a gente, viu, Biel? Muito obrigada pela presença, viu? Muito legal. Um dia eu vou lá te visitar lá. Eu vou fazer uma gravação lá em Los Angeles. Ia ser muito legal. Gente, Los Angeles. Vamos ver a sua rotina lá, tudo. Eu fiz com o Dr. Ray uma vez lá. Foi muito legal fazer com você lá. Com certeza. Né? É.